E aí pessoal, bom, quero dar as boas-vindas a todos e a todas, vamos dar início aí a respeito a quem chegou no horário. Bom, hoje era para ser um bate-papo mesmo, eu vi que bastante gente fez a inscrição, ainda não, nem todo mundo apareceu, mas a nossa agenda hoje, a gente vai começar com um check-in, bem rápido, depois dizer sobre o objetivo desse encontro, um tempo de perguntas e respostas e um check-out. Como a gente está em poucas pessoas, eu vou encorajar todos vocês para abrirem as câmeras, só na hora de falar, abre o microfone, que às vezes tem algum barulho externo, a gente ir se conhecendo também, ok? Bom, eu gostaria, eu gosto de iniciar sempre com um check-in para a gente se conhecer um pouquinho mais, pedir para que fale aí o nome, se possível a cidade, o estado, a instituição que você representa e o que ela faz, bem resumidamente, e o que você espera desse encontro, tá? Eu vou começar falando por mim e aí eu vou chamar o Kleber em seguida, e aí eu vou sempre chamando o nome de outra pessoa, beleza? Vocês fiquem à vontade, a hora que vocês quiserem abrir o microfone também para falar, para fazer perguntas, pode me interromper a hora que for. Bom, então, Kleber, você se prepara, eu vou falar sobre... Bom, meu nome é Tiago, eu sou do Hub do Bem, eu estou falando de Vitória e Espírito Santo, e a nossa organização, ela se propõe a ser uma ONG para as outras ONGs, ou seja, a gente pretende atuar ajudando e contribuindo as ONGs nessa caminhada da transformação digital, né? Para usar a tecnologia a favor delas e, por isso, atingirem um impacto ainda maior, positivo na sociedade. E o que eu espero é que seja um encontro bem legal, assim, de trocas, né? De experiências aqui. Vai lá, Kleber se prepara, Camila em seguida. E também tem uma parte de aprendiz, de menores, da classe classe, com 15 anos, com 16, 17 anos, elas vão para o Minas Gerais também, que me preparam para eles, vão participar com as empresas da cidade, para colocar lá no Brasil, mas o que eu espero é conhecimento. Maravilha! Obrigado, viu, Kleber? Camila se prepara, André Alves. Camila está aí? Acho que não. Vamos, então, com a Luciana. Luciana, se prepara, o André Alves. Ok. Estão me ouvindo? Eu sou Luciana. Eu sou do Instituto Ramakrisna, de Betim, Minas Gerais. Trabalho na parte de projetos. Ramakrisna é uma instituição que tem 63 anos, que trabalha com profissionalização, aprendizagem, trabalhamos com atividades no contraturno escolar, esportes, cultura, inovação, que é uma parte que a gente trabalha muito, robótica. Agora a gente está fazendo uma... Acabamos de inaugurar uma FabLab. Então, o que eu espero é essa troca, troca de experiências, ouvir, aprender. Maravilha. Obrigado, Luciana. André, está por aí? André. Bom, eu vou... Eu esqueci, gente, de apresentar inicialmente o nosso coordenador global, que é o Eli. Ele é canadense, só fala inglês. Mas, eu não sei, de repente... Eli, you want to say something? Eu tento traduzir para vocês. Eli, Canada, here. My apologies, I'm anglophone. But, I'm really excited to see this new community. This is going to be a great place for people at non-profits to learn how to use technology and connect. And I'm excited to see the outcomes from this new community. Thank you. Bom, vou tentar lembrar aqui o que ele falou, mas ele agradeceu. Como eu falei, o nome dele é Eli. Ele está lá no Canadá. E ele agradeceu a presença de todos e todas. E disse que esse aqui é um espaço para a gente aprender mesmo e trocar experiências em torno da tecnologia. Eli, thank you very much. And sorry, because this event is held only in Portuguese. Deixa eu chamar aqui, Geraldo Magela. Você pode se apresentar, Geraldo Magela, por favor? Aí está o que você precisa dizer. E se a Emily puder se preparar para falar em seguida, eu agradeço. Geraldo, está ouvindo, Geraldo? Acho que o Geraldo não está ouvindo. Bom, eu estou sem a câmera de alguns aqui, então, Gabriel está por aí? E aí, Gabriel, você pode se apresentar, por favor? E o Geraldo se prepara. Beleza. Meu nome é Gabriel. Eu sou da Associação Amigos da Justiça, que é uma entidade que trabalha desde a criança e o adolescente ao idoso com um projeto social atuando em mais de três municípios aqui. Aracruz, Lomeiva, Ibirassu, Serra. E o que eu espero desse encontro é que a gente possa somar o conhecimento e aprender um pouco mais. Obrigado, Gabriel. Gabriel falando aqui também do Espírito Santo. Geraldo, você está me ouvindo agora? Sim. Oi, Emily. Emily. Olá. Oi, Emily. Você pode se apresentar, por favor? Um momento. Eu me chamo Emily. Sou de Veracruz, Bahia. Trabalho na área administrativa do Instituto Bantum. O FECOM está fazendo trabalho em sócio-educativos voltado à capoeira gola. Fazemos trabalhos com crianças e adolescentes. E temos algumas oficinas com o trabalho em sócio-educativo. E o que eu espero desse encontro é conhecimento. Maravilha, Emily. Obrigado. Bom, alguém mais que ainda não se apresentou, Joselaine, Uncied, Camila Perim, alguém pode se apresentar ou a gente dá segmento aqui? Apresentar. Pode ser? Pode. Joselaine, falei certo? Isso, certinho. Meu nome é Joselaine, sou assistente social. Eu trabalho na Associação Feminina do Sindimon. Esse mês, completei 10 anos participando da organização, atuando. O nosso serviço aqui é serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. O que eu espero do projeto, da palestra, é que a gente adquire conhecimento nessa nova era de tecnologia, que possamos aprimorar nossos serviços e aprender também a ter mais conhecimento da área. Maravilha. Você está falando de onde, Joselaine? Ah, desculpa. Espírito Santo, Linhares. Joia, obrigada. Mais alguém? Pode se apresentar. A Lucied? Dá rapidinho, então, para não dialogar, né? Meu nome é Lucied, eu sou gestora administrativa do Lar Escola da Criança de Maringá. Estou aqui representando o Lar, então, uma instituição que trabalha com crianças de 6 a 17 anos, tanto no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, como na aprendizagem profissional. E o que eu espero é encontrar oportunidades, né? De trazer tecnologia, de agilizar as ferramentas, então, eu vim em busca disso, nessa oportunidade aí para trazer para a nossa instituição. Maravilha. Obrigado, viu, Lucied? Mais alguém? Gostaria de se apresentar. Bom, acho que não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Alzirene, eu sou uma ONG aqui em Vitória, capital de Santo, é onde a gente tem o território, chamado Território do Bem, que é um conjunto de oito comunidades, e aqui a gente trabalha com convivência, temos projetos voltados com foco na educação pela Via da Arte, estamos há 33 anos aqui nessa região, desenvolvendo um trabalho junto a crianças e jovens, principalmente, e com atendimento também. Maravilha. Maravilha, Alzirene, obrigado, eu conheço lá o trabalho dela, que ela realiza lá no SEC, fantástico. Mais alguém gostaria de se apresentar? Bom, acho que não. Qualquer coisa, então, pessoal, se quiserem podem me interromper, abrir o microfone. perguntas, eu sugiro que coloque lá no chat, que às vezes pode ser a dúvida de outras pessoas também, e aí eu vou lendo e respondendo. Deixa eu seguir aqui, é uma apresentação bem curtinha, tá? Então, o objetivo desse encontro é apresentar esse novo capítulo, né, do brasileiro, da TechSoup Connect, apresentar o Rúbido Bem, bem rapidamente, e criar uma comunidade de ajuda entre ONGs. Então, o nosso objetivo, a gente está se estruturando para, semanalmente, a gente ter esses encontros de uma horinha, uma hora e meia, para ser um ponto de apoio mesmo para as ONGs, no que se refere a questões de tecnologia, inovação, transformação digital. E a gente sabe que a maioria das ONGs que atuam no Brasil e no mundo também são de pequenas ONGs, né, e a maioria também é através de voluntários, então, muitas não têm alguém de tecnologia, muitas desconhecem ferramentas que podem auxiliar no dia a dia, então, a ideia é a gente ter esse ponto de apoio aqui, semanalmente, para tirar dúvidas, bater papo, trocar experiências, e por aí vai. Bom, o que é a TechSoup Connect? É a antiga NetSquare, que é um grupo, é uma comunidade mundial, tem várias partes do mundo, e é uma iniciativa da TechSoup. Para quem ainda não conhece, a TechSoup, ela é uma ONG que disponibiliza uma plataforma para que empresas de tecnologia façam a oferta de produtos e serviços para as ONGs. Então, a TechSoup é como se fosse uma ponte entre as empresas de tecnologia e as ONGs. Ela faz a validação da ONG para essa ONG poder receber benefícios de produtos, de serviços, por exemplo, de espontos e produtos da Microsoft, acesso gratuito a toda a plataforma do Google, né, e várias outras, né, a gente tem, enfim, o Zoom, e cada país tem um número específico de empresas da própria região ou empresas que são globais, né. E a ideia, como eu falei, é ajudar as organizações e todo mundo que está envolvido com as ONGs, né, seja funcionário, voluntários, apoiadores, compartilhar recursos e descobrir novas oportunidades de impacto social. Então, a TechSoup Connect, no nosso capítulo aqui do Brasil, tem essa página e eu vou enviar depois para vocês todo esse material com os links certinhos, então não precisa se preocupar em anotar. Então, esse é o capítulo do Brasil e a gente tem outros capítulos, né, Estados Unidos, Canadá, e sempre tem eventos, né, infelizmente a maioria é em inglês, mas agora iniciando o capítulo no Brasil, a gente espera cada vez mais ter eventos regionais e eventos nacionais para proporcionar a todos vocês aí. E o que é o Hub do Bem? O Hub do Bem, como eu falei, ela é uma ONG idealizada para as outras ONGs, né, a gente sabe que as ONGs fazem um trabalho belíssimo, né, na nossa sociedade e muitas vezes não tem um apoio devido ou operam com um recurso muito baixo, muito escasso, então o Hub do Bem, ela é uma ONG de fortalecimento institucional, né, então a gente procura ajudar a ONG no que ela precisa, né, e com foco na tecnologia e na inovação, porque a tecnologia hoje em dia, na nossa vida, não tem como fugir disso. E a tecnologia usando de forma correta, tudo bem, a gente consegue ganhar efetividade, trabalhar melhor, trazer transparência, colaboração e uma série de coisas. Só um detalhe, o Hub nasceu em 2019, a gente começou a fazer alguns encontros na época, no final de 2019, aí veio pandemia, a gente teve que suspender, nesse meio tempo a TechSoup reformulou o programa desse programa, que inclusive é feito por voluntários, né, e é gratuito, é aberto a todas as instituições, e cá estamos nós, inaugurando esse evento, esse capítulo aqui no Brasil. Essa é a página do, um pedaço da página do Hub do Bem, e está sendo construído, então, ali a gente tem essa área do mapa de ONGs, que é um, a ideia é a gente mapear as pequenas ONGs no Brasil, né, dar visibilidade para elas, seja ela, como se diz, formalizada com o CNPJ, ou não, pode ser um movimento social, enfim, um projeto ou algo do tipo. A gente tem uma área de ferramentas, né, a área de dicas, tutoriais, e tudo isso está sendo construído, né, esses conteúdos em vídeo, a gente tem um canal no YouTube também, e é isso. Vamos lá. Eu esqueci de dizer, gente, de agradecer, na verdade, que esse capítulo do Brasil, da TechSoup Connect, ela é uma parceria com a TechSoup Brasil, né, que é uma instituição que representa a TechSoup global aqui no Brasil, e o Hub do Bem, e também a gente tem a participação do Ulisses, que está em São Paulo, infelizmente ele não pôde comparecer, acredito eu, não, não está aqui. E a gente tem a Natália, a Natália, ela representa a TechSoup Brasil, Natália, você gostaria de dar um oi aí, pessoal? Não sei se você está conseguindo abrir o seu microfone, o seu vídeo, se não tiver, não tem problema. Mas a Natália, não, não está, colocou lá no chat. Ela está aqui representando a TechSoup Brasil, que inclusive o site está logo acima que o Eli colocou. E é isso. Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer compartilhar uma dica? Gente, se ficar só eu falando aqui, não vai ficar legal não, hein? É melhor quando a gente troca informação, abre aí as câmeras. Bom, então a gente pode encerrar, eu acho. Diga lá, Auzirenes. Auzirenes, inclusive... Fala. Não, assim, tenho muitas dúvidas ainda, né? Era o que ao longo do caminho surgiu. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho da experiência que o Secre teve, com o apoio que tem algo a ver com isso, que é justamente de a gente ter essa possibilidade de ter o nosso domínio institucional, né? Dentro do Gmail, que possibilita a gente toda uma questão de... E, com isso, a gente... Ao mesmo tempo, é... Também de ter um site também atualizado também, que é um trabalho bem legal, né? Mas, assim, eu falo pela... Né? Disso, para uma organização. O Secre, com a instituição de 33 anos, a gente tinha, lógico, a gente tinha e-mail institucional, a gente tinha um site, mas ainda tudo muito de início, né? Do e-mail, assim, surreal, onde a gente não conseguia mandar, né? Que tivesse um tamanho muito grande, a gente não conseguia, muitas vezes, armazenar as nossas documentações de uma forma segura. Então, isso possibilitou muita gente, né? E aí, eu vi que você falou a respeito do... A Cefa, essas ferramentas, né? Que eu creio que podem ajudar muito outras instituições. Com certeza. Legal, Zerenes. Obrigado, viu? Eu participei, na verdade, o Secre, foi uma das primeiras instituições que o Hub do Bem pôde ajudar, e de forma embrionária, a gente foi formatando o que hoje é o Hub do Bem, então, a gente pôde contribuir fazendo o site, um site novo para fazer, principalmente, a parte de captação de recursos online, com integração com outras plataformas. A gente conseguiu cadastrar o Secre no programa do Google, que oferece, como eu falei, uma série de ferramentas gratuitas para as instituições, desde o Google Drive, onde você pode armazenar os seus arquivos na nuvem, com segurança, até, enfim, o próprio documento, os planilhas que substituem o Word, o Excel. Inclusive, pessoal, eu encorajo depois vocês darem uma olhada no site, no canal do YouTube do Hub do Bem, que eu estou produzindo alguns conteúdos e colocando lá, e a gente fez um que foi sobre isso, sobre o Google, e com que essa ferramenta que o Google oferece, ela ajuda, por exemplo, a resolver três dores básicas, assim, de uma instituição. O primeiro é a questão do backup, né? Então, se você tem os seus arquivos no seu computador fisicamente, eu já vi acontecer isso inúmeras vezes, de computador pifar, de, enfim, dar curto-circuito, e aí a pessoa não tem backup, perde os arquivos. Então, você, com os arquivos na nuvem, você tem a possibilidade de acessá-los de qualquer lugar, no celular, enfim, se você estiver na rua, isso é muito bom. Então, esse é o primeiro problema que a gente consegue resolver com as ferramentas do Google. A segunda é a questão da pirataria. A gente sabe, e até por necessidade, por não ter recurso, muitas ONGs têm software pirata, têm o Office pirata, mas isso pode ser resolvido. Tanto adquirindo o Office oficial através da TecSup Brasil, por um desconto. Oi, acho que ficou mudo. Perdemos o áudio. Ixi, opa, vocês ouviram? Vocês estavam ouvindo até onde? Até a hora que é um preço melhor das ferramentas. Ah, do Microsoft. Bora, valeu. Obrigado, gente. Então, através da TecSup, você pode resolver adquirindo o Office por um desconto, bem interessante, ou usando as ferramentas que o Google, como eu falei, substituindo o Word, o Excel, o PowerPoint. Então, esse é o segundo problema que a gente consegue resolver da pirataria. E o terceiro, que para mim é o mais interessante, é a gente proporcionar um trabalho de forma colaborativa. Então, você, tendo a plataforma do Google como a sua base para trabalho, a gente consegue ali compartilhar documentos, a gente consegue construir um documento em tempo real, em conjunto, com outras pessoas. Então, é bem interessante. E eu até lembro agora um caso lá do Secre. o Secre, ele tinha um processo de compra de insumos, para a parte da alimentação das crianças, e precisava de fazer cotação, aprovar, a diretoria tinha que aprovar a compra, tinha que fazer o pedido, etc. E aí, era feito em diversas planilhas, era um pouco confuso. E aí, a gente criou uma planilha no Excel para tentar ajudar e facilitar esse processo. E aí, nesse meio tempo também, o Google já melhorou muito, isso eu estou falando de 2009, 2019. De lá para cá, as ferramentas do Google deram um salto, na pandemia, melhoraram, assim, absurdamente, em questões de fluxos, de aprovação. Então, hoje está muito mais simples, muito mais fácil. Então, é isso. Essa é só uma possibilidade, assim, existem muitas ferramentas, muitas plataformas que as contribuem gratuitamente para as ONGs, mas a maioria delas nem chega a ter esse conhecimento. A gente pode citar aí algumas, como, por exemplo, o próprio Canva, que é onde eu estou apresentando essa tela. eu fiz no Canva, o Canva é uma plataforma onde você pode construir apresentações, fazer posts para mídias sociais e uma série de outras coisas. O Canva, ele é pago, mas para as instituições do terceiro setor é gratuito, assim como o Google, as ferramentas do Google, elas são pagas, mas para as instituições do terceiro setor elas são de graça e, às vezes, a instituição, ela tem dificuldade para fazer um cadastro, às vezes o cadastro é até em inglês e aí a gente aqui do Hub do Bem está se disponibilizando para ajudar as instituições, não só nisso, mas em outras coisas também. Então, é isso. Como eu falei, o Hub está iniciando, então, a gente ainda não tem o mapa funcionando, a gente está recebendo o cadastro das ONGs para disponibilizar em breve esse mapa, semanalmente esse mapa das pequenas ONGs vai ser atualizado para a gente ter ideia do universo não só das ONGs, como eu falei, mas de movimentos sociais, projetos e por aí vai. Eu sei que existe um mapa das hospes do IP, se eu não me engano, mas, às vezes, é difícil para a própria ONG fazer o preenchimento ou solicitar uma edição, enfim. Então, a ideia é que o Hub esteja próximo de vocês que estão aí afuando nas ONGs e que tenha facilidade de acesso para tirar ou para compartilhar uma ferramenta, porque muitas vezes a gente, vou pegar o exemplo de uma planilha, uma planilha financeira, às vezes, tem uma ONG que desenvolveu uma planilha toda automatizada, bem interessante, e compartilhar essa planilha com outras ONGs que estão, assim, tendo muita dificuldade com o controle financeiro. Então, se a gente tem um ambiente, uma plataforma para ver essa troca de conhecimento, essa troca de ferramentas, todo o terceiro setor sai ganhando, assim, pelo menos, como eu entendo. E por falar em planilha financeira, a gente tem, aqui no Brasil, uma plataforma chamada Nibbo, que é utilizada por pequenas empresas e micro empresários, ela é muito legal, assim, dá para você fazer toda a gestão financeira ali. Obviamente, ela foi construída pensando na iniciativa privada, então, mas ela é, a gente consegue ter acesso de forma gratuita a ela e adequar um pouquinho as tecnologias, né, para a realidade da ONG. Então, por exemplo, lá no Nibbo, a gente tem lá os clientes, né, mas no nosso caso, a gente pode usar os clientes como se fossem os doadores, para fazer uma gestão desses doadores, né. Então, tem uma série de coisas interessantes que a gente pretende ir colocando na nossa plataforma e assim contribuindo, né. Agora, é claro que a gente precisa, já vai, Luciene, precisa de interação de vocês, porque através desse feedback, desse retorno de vocês, que a gente vai construindo esses conteúdos, né. Pode falar lá, Luciene. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui também do Lar Escola, né, então, nós tivemos exatamente essa dificuldade que você está falando, né, eu ouvia muito nos treinamentos, nos congressos, falarem da TechSoup, né, que é esse cadastro que possibilita, você me corrija se eu estiver falando errado, tá, é esse cadastro que possibilita, então, essa série de ferramentas tecnológicas. Mas aí, voltando para Maringá, uma pessoa justamente falou assim, olha, é um pouquinho complicado, eu preencho para vocês, e ela fez, então, todo esse cadastro, o que também possibilitou a ferramenta do G Suite, né, que dá todo esse suporte de e-mails, drive, então, nós também recebemos isso. E como a gente está tendo algumas mudanças na ONG agora, eu vi esse tópico e fiquei atraída, vamos dizer assim, eu não sei se você vai abordar isso, né, sobre como funciona esse cadastro, porque parece que ele a cada 60 dias tem que estar atualizando, tem que dar uma atualização, então, eu não sei se você vai falar sobre isso, né, sobre esse processo, como que acontece. E a segunda coisa, que daí você falou logo em seguida, é sobre um site, e aí você falou que vocês ajudam, né, a melhorar o site, porque nós, com isso, com essas ferramentas de e-suite, nós migramos para o site da Google, né, e agora tem uma empresa que está nos ajudando a ver como que está a nossa busca no Google, a encontrar palavras-chave para o nosso site ser mais atrativo e tal, e eles agora, então, vieram sugerindo que a gente mudasse para outra plataforma, porque ele falou alguns nomes aqui, eu vou falar, não entendo muito bem, mas diz que não tem algumas ferramentas no Google que faltam, por exemplo, tracione, template, mudar o template, o footer, né, então, acho que é barra de rodapé, né, aí ele orientou a gente ir para o Wordpress, e aí eu queria, se você pudesse me falar um pouquinho para ver se eu devo fazer essa migração ou não, já que eu, ou se você depois quer falar em um outro momento, é que aí eu juntei tudo, falei, opa, tudo o que a gente está precisando. Falei certo, do Luciede? Acho que eu falei, beleza, obrigado por você ter compartilhado, acho que a Natália poderia falar um pouquinho sobre essa questão da TechSoup, você consegue falar agora, Natália? Ela perguntou, ela está com dúvidas, tudo bem, sobre essa questão, acho que você ouviu, né, dos 60 dias, mas se eu não me engano, são a cada 15 anos, né? É, eu ia falar que ela foi quase certa, só que é 60 meses, são cinco anos, e que a gente pede uma renovação, para a gente ver se está tudo de acordo, para a gente dar uma lida na documentação, e ver se o código está igual, porque em cinco anos a gente pode mudar muita coisa, então, não é 60 dias, se eu não me engano, 60 dias era o token do Google, esse token ele gerado é o caso dos 60 dias, talvez porque vocês pegaram o token com a gente, ficou essa confusão, assim, um pouquinho, mas é isso, são cinco anos, na verdade, que a gente faz a renovação, você tem mais alguma dúvida com relação ao cadastro, ou é isso, seria essa data? Seria isso, a pessoa que fez o cadastro para nós, ela está me passando até, na verdade, agora o controle, que ela está se azentando, mas ela falou que a plataforma é muito intuitiva, eu não entrei ainda lá, mas ela disse que é muito fácil entrar, interagir com a plataforma, e aí só eu vi esses 60, achei que era 60 dias, é 60 meses, então, aí eu fico mais tranquila. É, Luciane, e a gente tem até para ver o chat, a gente tem o chat, a gente tem o WhatsApp, lá no Rodapé, a gente tem os nossos números também, então, precisando, alguma dúvida, a gente sempre está aqui disponível, segunda, sexta, de nove às 17h30. Tá bom, Joia, obrigada, Natália. Valeu, Natália, esse aqui é o site da Tetsup, né, como eu falei aqui, tem vários produtos, Adobe, Amazon, Asana, enfim, uma infinidade aqui, você pode buscar por categoria, né. Tiago, posso falar mais uma coisa? Claro. Aproveitando que já tem um pessoal aqui, tem até o atenção bem grandão aí, que o nosso site, ele vai mudar de cara, ele vai ficar uma cara mais nova, dar uma repaginada, então, nos dias 21 e 22, a gente vai estar fora do ar, mas depois tudo volta ao normal, então amanhã e depois a gente vai estar fora do ar e vai mudar um pouquinho a cara dele, ele vai ficar mais novo, com cara de mais atual. Legal, semana que vem, então, a gente tem site novo aí da Tetsup. Massa, massa. Então, é isso, pessoal, em relação a, só antes de passar para o assunto do site, para quem não conhece também, eu vou só compartilhar aqui os recursos do Google, esse é o site do Google para instituições do terceiro setor, que são algumas ferramentas, o Google Ads, que é aquele famoso 10 mil dólares por mês que o Google disponibiliza, e que muitas instituições têm dificuldade porque é difícil mesmo, assim, é muito complexo para você ir gerindo essa questão do Google Ads, criando os anúncios, geralmente é uma agência que faz, então, com o tempo, a gente pretende criar conteúdos nesse sentido para ajudar, né? Já tem muita coisa na internet, no YouTube, se pesquisar também, mas, como eu falei, a gente quer ser um ponto de apoio para as pessoas mandarem suas perguntas, e a gente tentar ajudar, e, assim, hoje a nossa equipe está muito reduzida, mas a gente, com o tempo, pretende ter voluntários locais em cada região do Brasil para dar esse apoio in loco ali para as instituições. Sobre a questão do site, eu, assim, eu particularmente gosto muito do WordPress, inclusive o site do Google Ads, foi feito em WordPress pela flexibilidade que a plataforma te dá, você tem uma série de pull-ins que a gente chama, que são como se fossem peças que a gente vai encaixando no site, e isso facilita muito. O Google Sites, ele melhorou bastante do que ele era, está com a cara mais bonitinha, mas eu, particularmente, não uso muito, mas para aquelas instituições que não tem uma pessoa de tecnologia, com conhecimento, às vezes, um voluntário, alguém que possa ajudar a construir no WordPress e que não tem recurso para bancar um profissional para isso, ou uma agência, eu acho que o Google Sites atende, assim, perfeitamente, dá para fazer muita coisa interessante, fica aí uma dica para a gente fazer um conteúdo em cima disso. Então, assim, tentando te responder, eu, assim, encorajo e sugiro o WordPress, mas tem que ver a questão das possibilidades de vocês, se vai ter alguém para fazer isso, porque quando eu fiz lá para o Secre, a gente ainda não estava formatado enquanto Hub do Bem, então hoje o Hub do Bem, nosso foco é tentar atingir o máximo de instituições possíveis. A gente hoje não tem braço para fazer uma atuação pontual, então, ir para uma instituição como a Sully e desenvolver o site. O que a gente pode fazer são duas coisas, por exemplo, uma é criar conteúdo em cima disso para ensinar mesmo a pessoa a desenvolver e a criar um site do zero e a outra é a gente ter um banco de voluntários que faça esse casamento das necessidades com as ofertas. Então, eu espero em breve a gente ter isso, um banco de voluntários dentro das suas áreas, então, a ONG vai poder enviar o seu pedido de, olha, preciso fazer um site novo. Se houver um voluntário, uma voluntária disponível para dedicar tempo para fazer isso, pronto, a gente conecta esses dois e aí vocês seguem com o trabalho. Não sei se eu te respondi, se ficou claro. Respondeu super bem. Muito obrigada, eu agradeço. Eu vou só como gestora compartilhar, que talvez outros gestores tenham essa insegurança, né, porque a tecnologia, assim, falavam para mim de TechSoup em 2018, 2019. então, agora que eu estou entendendo, estou entendendo ferramentas Google, aí eles já estão me falando de outra coisa, que é o site do Word Express e tal, tal, tal. Então, assim, acaba que a tecnologia está sempre adiantada e eu acho que você respondeu bem a questão, é o seguinte, eu estava como gestora satisfeita com o Google, o site, a plataforma, o site da Google. Atende super bem, tem a questão até dos vídeos institucionais poderem ser assistidos dentro do site, porque num outro site ele joga para o YouTube, né, nós tínhamos um site antigo. Então, assim, eu achei que a gente já evoluiu indo para o site da Google, mas aí você tocou nesse ponto, se tem uma pessoa que entende mais de tecnologia e pode cuidar do site, então vale a pena ir, é como se a gente subisse mais um degrau, né, e aí eu até vou fazer uma propaganda aqui de uma startup de Maringá que está nos ajudando, que é a Live SEO, né, e eles ofereceram esse trabalho, então eu fico agora mais tranquila, então, para dar esse passo. Agradeço bastante aí a ajuda, porque para nós do terceiro setor que tudo é tão rápido, né, tem muita legislação, certificação, a tecnologia vem ajudar, mas nos assusta um pouquinho. Então, eu fico mais tranquila. Obrigadão, viu? Valeu, coloco o link deles aí depois e uma coisa importante é assim, é, fazer isso de forma voluntária e aí por experiência, por já ter visto outros, outras instituições passando por isso, é sempre importante quando for, quando fizerem a entrega do site, é, explicar direitinho para vocês como, como, é, gerir isso, né, é, ou se eles vão ter tempo para sempre que você necessitar fazer uma, uma alteração no site, se eles vão ter esse tempo para fazer, caso contrário, só ficar a tempo para eles te passarem direitinho, como, como, por exemplo, colocar um post novo ou editar um texto no site. Tá ok, brigadão, viu? Mais alguém? Valeu. Alguém tem alguma dúvida quer compartilhar alguma, alguma experiência aí na sua instituição? Bom, a gente planejou ficar hoje até as 16, né, é, seria muito legal ter essa troca como a Luciede compartilhou a própria Alzirenes e, para a gente poder em cima disso ir construindo e ir trocando ideia e sugerindo, dando dicas, é, mas se não houver outras, eu sugiro, assim, dá uma navegada no site do Hub do Bem, é, procura ver o que a gente pode ajudar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade em cima da tecnologia, manda uma mensagem, pode ser WhatsApp, pode ser, é, enfim, por e-mail, é, uma, uma dica bem legal, aqui no Hub a gente sai testando um monte de coisa, né, várias ferramentas, é, uma que a gente está testando hoje e que está bem interessante, é, depois a gente vai, vai certamente fazer um, um conteúdo em cima dessa plataforma que é, se chama Twilio, a Twilio, ela dá um crédito de 500 dólares para as instituições e o que que, a Twilio é uma plataforma muito versátil, você consegue fazer várias coisas, mas, de forma bem resumida, a gente tem usado hoje a Twilio, é, para tentar centralizar os nossos canais de comunicação, então, por exemplo, é muito comum numa instituição, às vezes, ela não chega a ter condições ou, enfim, por algum motivo não consegue ter um número de telefone e aí acaba usando o próprio telefone da pessoa que está ali à frente ou do gestor e aí com a Twilio você consegue adquirir um número aqui do Brasil ou de qualquer, qualquer estado eu não digo, mas de São Paulo e de várias outras regiões do Brasil, você adquire de forma gratuita esse número e conecta ele no WhatsApp, então, hoje, como é que eu faço a gestão do WhatsApp e do Word? É, através da Twilio eu tenho esse número de São Paulo as pessoas elas podem mandar a mensagem pelo WhatsApp e isso cai numa outra plataforma onde eu posso gerir a comunicação, então, se for uma pergunta específica sobre uma área eu posso delegar essa resposta para uma outra pessoa da equipe e aí não fica só eu, Tiago, respondendo o WhatsApp e eu consigo dar acesso a outras pessoas da equipe, então, hoje em dia é diferente, a maioria das ONGs tem o que? Um celular com o WhatsApp da ONG ali e isso corre na mão de várias pessoas e às vezes fica difícil fazer essa gestão, então, esse é mais um exemplo de como a tecnologia pode ajudar, pode auxiliar as ONGs a dividirem as tarefas, o trabalho e ganharem eficiência e eficácia. Pessoal, mais alguém quer trocar o link do Twilio? Ei, Tiago, pode falar. Eu vou só complementar aqui, eu fiquei até assim, um pouco sem graça porque a nossa instituição não está muito informatizada, não, a gente utiliza as redes sociais, Instagram, Facebook, o Drive do Google, mas eu estou vendo que vocês trabalham com outras plataformas também que geram oportunidade de divulgação da instituição, de trabalhar de uma maneira melhor. Eu anotei algumas coisas que você foi falando, eu vou acessar para ver, passar para os demais também colaboradores, até porque a gente tem um profissional de informática aqui, então, ver se ele sabe mexer nessa área, para a gente poder aderir a algum serviço, que eu acho que é importante para a instituição, né, informatizar esses dados também fortalece para que uma divulgação, dados, tenha tudo mais, da forma mais correta possível. Legal. e muitas plataformas, assim, elas disponibilizam, né, a ferramenta, mas a pessoa tem que se virar, né, para aprender e tal, e é claro, a maioria tem uma área de suporte, mas aí você tem que ler uma série de informações, dados técnicos até, o próprio Twilio não é uma coisa simples, tão simples, requer uma, um certo, assim, nível, né, de entendimento nessa parte de tecnologia, e aí o nosso grande desafio é tentar, assim, condensar isso num conteúdo, assim, que seja fácil para as pessoas entenderem, sem muitas tecnologias técnicas e tudo mais. Bom, o próprio site do Hub, eu vou colocar no link aí para vocês, no chat, depois eu vou passar isso por e-mail para quem está aqui participando do encontro, vocês podem ver lá, eu vou abrir aqui só para exemplificar algumas das ferramentas, né, que a gente utiliza, então, por exemplo, aqui nesse canto inferior direito, a gente tem um balãozinho aqui de informação, a pessoa ela pode fazer contato com a gente pelo Facebook, o Messenger, o Instagram, o próprio WhatsApp, ligar ou enviar e-mail ou ligar, uma coisa interessante que com o próprio Twilio você consegue como se diz, você consegue ter uma secretária eletrônica, né, ou um robô dando alguma mensagem, igual quando você liga, de telefonia ou de energia, que tem uma gravação, a gente consegue fazer essa gravação e aí se vocês ligarem para o número nosso de São Paulo, vocês vão ouvir essa gravação e aí ele vai distribuir isso para a nossa equipe, né, de acordo com o que a pessoa teclar ou etc. uma outra plataforma que a gente usa aqui que é de feedback, essa aqui é a Hotjar, ela consegue, por exemplo, visualizar onde que as pessoas clicam mais, navegam mais e ela pode vir aqui o usuário, né, ou a usuária e dizer qual que é a experiência que ela está tendo em relação ao site, isso também é uma ferramenta paga, mas para as instituições ela é gratuita, então assim, há uma infinidade de coisas e é claro, eu sei, né, que a boa parte das instituições elas ainda assim, elas estão engateando nessa parte de tecnologia, então a nossa proposta é tentar atender aquelas pessoas que ainda têm dificuldade ou até medo da tecnologia que assim, mal, mal usam o WhatsApp e também tentar atender algumas instituições que já estão um passo mais adiante, mais avançado, que já têm um conhecimento ou até mesmo uma pessoa, um voluntário de tecnologia de tempo integral, enfim, então assim, não precisa se assustar, a gente quer tentar assim, possibilitar possibilitar a inclusão de todo mundo, pessoas que nos conhecem e têm dificuldade com tecnologia ou aquelas que já estão no nível mais avançado, né, a Luciene, que também faz parte do CECRE, quer dar uma palavrinha, diga lá, Luciene. Pois é, eu quero aí só corroborar nessa sua fala da importância e da facilidade que foi o apoio do Tiago para a gente, eu sou uma dessas que da geração que não nasceu com tecnologia, então era aquela coisa realmente assim, assustadora e para a gente foi assim, muito importante, inclusive depois nós participamos de um, tivemos um treinamento que nós ganhamos com a Fomenta e conseguimos um certificado, então de gestão e transparência que só foi possível graças ao pequeno avanço que a gente teve nessa questão da tecnologia, então assim, é realmente uma necessidade, não tem como as instituições existirem sem isso, e o Tiago sabe, eu falo que ele foi a minha inspiração, então assim, vale muito a pena e a gente tem realmente que ir à frente, é só isso, sucesso para você, Tiago. Valeu Luciene, brigadão, a Luciene atua junto com a Alza e Irenes lá no SEC, a gente teve a oportunidade de passar para tudo aquilo que eu falei de mudança de site, enfim, esse processo, e é isso gente, mais alguém quer tirar uma dúvida, trocar uma ideia, dúvidas, então só para deixar claro assim, a nossa proposta, a Camila está lá no chat, falando que é lá do Instituto Abequare, legal, pode procurar sim, Camila, fica à vontade, então só para recapitular, a gente vai tentar fazer encontros semanais de tirar dúvida mesmo, eventualmente a gente vai ter encontros temáticos, então por exemplo, semana que vem a gente vai falar só sobre Google, na outra só sobre como se cadastrar no TechSoup Brasil, na outra, sei lá, sobre WordPress, então a ideia é a gente planejar esses encontros temáticos também, mas ter aqueles encontros livres, de tirar dúvida, então quem aparecer pode vir trocar ideia, e como eu falei, como a nossa equipe é bem reduzida, a gente não consegue dar um atendimento personalizado, por isso que a gente vai ter esses encontros, porque às vezes a dúvida de uma instituição é a dúvida de outra, e dessa forma a gente consegue espalhar esse conteúdo ou esse conhecimento melhor, e aí isso também vai servir de insumo para a gente criar conteúdo para disponibilizar para vocês no site do Web do Bem, no canal do Web do Bem, e é isso, lembrando gente, que esses encontros da TechSoup Connect, desse capítulo aqui no Brasil, não são encontros exclusivos do Web do Bem, esse capítulo do Brasil ele está iniciando agora, hoje, e com o tempo a gente vai crescer essa comunidade, tendo inclusive outras pessoas auxiliando nessa questão da organização desses encontros, e muito em breve a gente deve ter vários outros encontros temáticos, trazendo pessoas de áreas específicas, então a gente pode conseguir, junto com o Ulisses, por exemplo, lá de São Paulo, alguém para falar exclusivamente sobre Google Ads, então dá uma aula aqui para a gente de Google Ads, e a gente vai disponibilizar isso depois, as gravações, para quem não pode participar, assistir. Então é isso, o encontro, a Emily está perguntando se o encontro será todas as quartas, a princípio, a gente vai fazer ou quarta ou quinta, é mais provável que seja na quarta-feira, sempre nesse horário à tarde, de 15 horas, e o bom é sempre ter a participação, mas quem não puder participar ao vivo, a gente vai deixar disponibilizado a gravação, para quem quiser assistir mais tarde. então é isso. Beleza, pessoal? A gente está caminhando aí para as 16 horas, vou abrir mais a oportunidade para alguém se quiser tirar uma dúvida, se a gente tem um WhatsApp, tem, você pode mandar para esse número, que é o 011, 40402790, é o nosso WhatsApp, e fiquem à vontade para mandar mensagem, navegar também no site do Hub, lá tem outras formas de portato, tem o nosso Instagram, é importante acompanhar o Instagram também, é onde a gente vai divulgar as agendas, os eventos, pode ser que futuramente a gente tenha um Instagram específico, do TechSoup Connect, ou quem sabe utiliza aí a plataforma da TechSoup Brasil, para isso, e é isso, gente, diga lá, alguém ia falar alguma coisa? Inclusive, essa aula, ela vai estar disponível para a gente assistir, e qual plataforma ela canadizar nas gravações? A gente, eu peço desculpas, eu acho que eu não falei isso no início, mas tenham recebido alguma notificação, a gente está gravando esse encontro, e a gente vai disponibilizar sempre na plataforma do canal, do capítulo do Brasil, no site da TechSoup Connect, mas fica tranquilo que vocês vão receber um e-mail com tudo isso explicado, com os links, tudo direitinho, e pode ser que a gente disponibilize em outras plataformas também, tanto da TechSoup, quanto do Hub do Bem, e é isso. Mais alguém quer falar? Eu quero desde já agradecer a presença de todo mundo aqui, de todos e de todas, agradecer a paciência desse primeiro evento, eu também, para mim, é algo novo, então, eu estou me acostumando a isso, eu sempre fui o cara dos bastidores, e agora estou dando mais o cara tapa aqui. Natália, quero te agradecer também, você está aqui representando a TechSoup Brasil, e a todo mundo aqui representando suas devidas ONGs, e é isso, estamos à disposição, beleza? Obrigada. Então, valeu, gente, vou nessa, até mais. Obrigada, tchau. Tchau, gente.